E por esse caminho que eu traço Deixo o rancho já quase tapera E vou me atolando nesse lamaçal Pra buscar nesse mundo de Deus O sentido da vida no meu Pantanal De Pantanal, sonho infinito Do caboclo caipira tocando a boiada Soltando seu grito De Pantanal, do jacarés Que vão morrer em silêncio Na beira das águas, entre os águapés Força pintada, arara, tucano, bugio Vão seguindo no meio da mata O caminho da faca do homem que mata De Pantanal, sonho infinito Do caboclo caipira tocando a boiada Soltando seu grito De Pantanal, do jacarés Que vão morrer em silêncio Na beira das águas, entre os águapés E por esse caminho que eu traço No meio do mato deixando um sinal Vou cantando o lamento tristonho Dos bichos que morrem pelo Pantanal Força pintada, arara, tucano, bugio Vão seguindo no meio da mata O caminho da faca do homem que mata De Pantanal, sonho infinito Do caboclo caipira tocando a boiada Soltando seu grito De Pantanal, do jacarés Que vão morrer em silêncio Na beira das águas, entre os águapés Ê, Pantanal 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 Meu coração pantaneiro, onde pulsa a natureza Sol nascente do deserto, da paixão em correnteza Comandante em meu cavalo, nos caminhos boiadeiros Navegando pelas águas desses rios canoeiros Meu coração pantaneiro, que o amor já fez morada Donde pia um boiadeiro, que procura a sua amada Uma garça majestosa, sorcampeira de mulher Bate asas tão distante, ainda não sabe o que quer Boa vai dizer a ela, que a paixão é verdadeira Diz que sou o pilhão escravo, dessa garça pantaneira Diz que sou o pilhão escravo, dessa garça